O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil de São João Batista, que teve como objetivo localizar medicamentos de uso controlado vendidos por meio de sites na internet. Os policiais do setor de investigação criminal foram até Palhoça, onde apreenderam os materiais procurados. Na casa, ainda foi encontrada uma espingarda calibre .32 e munições. Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições. Ela foi conduzida à central de plantão de polícia de Palhoça.